Primeiro, de grande gratidão. Gratidão ao Papa por nos vir confirmar na fé e por nos vir dar força, alento, alegria. E outro, gratidão aos jovens, porque muitos jovens fizeram muitíssimos sacrifícios para poderem estar em Lisboa, principalmente os que vêm fora da Europa, que tiveram que fazer um suplemento de esforço para as passagens aéreas, para as dificuldades económicas, para as dificuldades sociais, para as situações de guerra. E nós temos jovens de todos os países do mundo, com exceção das Maldivas. E por isso é uma gratidão enorme aos jovens, ao Santo Padre, e eu estou convencido que Lisboa e Portugal estão a converter à alegria do anúncio de Cristo vivo. Um encontro como esse muda também a igreja local, o país. Obrigatoriamente. Não pode ser de outro modo. A jornada mundial da juventude, como disse o Papa uma vez, tem que ser um separador de águas. O antes e o depois. Porque este encontro dos jovens uns com os outros, o encontro dos jovens com o Papa, e a experiência de Deus de um encontro com Cristo vivo, obrigatoriamente muda as vidas e mudará obrigatoriamente a igreja portuguesa, a sua pastoral e o foco nos protagonistas da história e do tempo, que são os jovens. O momento especial vivido até agora? Olha, é muito simples. O Papa hoje, de manhã, encontrou uma avó com 106 anos, que nasceu no dia 13 de maio de 1917. E ela, quando se encontrou com o Papa, disse que o Papa era um jovem, porque tinha menos 20 anos do que ela. E outro encontro com a menina Edna, que o Papa gravou uma videomensagem em junho, porque ela tinha um prognóstico de morte, já, não participaria na jornada, e graças a Deus e a oração está viva, e foi agradecer ao Papa a mensagem, e foi um encontro particularmente emotivo. O que é que vai sobrar de tudo isso aqui, depois de tantos jovens que vão passar ainda por aqui, por Lisboa? Com o pouquinho de cada um de nós, com o pouquinho de cada um dos jovens, Deus fez a jornada. O que vai ficar é Cristo vivo nos corações de todos os jovens, com a vontade de mudarem o mundo. Esse é o objetivo da jornada, que os jovens hagam lio, armem cassino, façam barulho e mudem o mundo. Os jovens não podem ter medo de sonhar, e se eles sonharem, lutarem e forem poetas, o novo mundo acontece, porque Cristo vivo estará nos seus corações. Vemos que o Papa está muito feliz, sorridente. Está um jovem cheio de força, cheio de alegria. Como dizia o nosso querido e seu doce São João Paulo II, o Papa com os jovens fica jovem.